Isso, nós já estamos com unidades aqui já, digamos, integradas com a Agro Danieli, já em construção, que seria essa do pessoal do Farias, que já está em construção, que seria uma unidade para a produção de ovos, então ovos férteis. Essa empresa já está ligada à Agro Danieli? Isso, ela já é integrada à Agro Danieli, possivelmente vai passar para a empresa Aurora. Então ele já tem essa integração, então toda a produção desses ovos férteis, ovos galados, que seriam para a produção de pintinhos de corte, e ela será essa produção para a empresa Aurora. E aí nós temos produtores interessados, então, em novas estruturas no modelo de corte, então que seria do início de pegar o pintinho de um dia, então recebe esse pintinho de um dia e faz a recria e engorda e terminação, então, no município, que é o caso que hoje nós temos dois aviários no município que já fazem esse trabalho. Então, que seria do pessoal do Mazieiro, do seu Rivaldo Mazieiro, que tem essas unidades na Fátima 5º Distrito. Hoje a unidade deles é conveniada com a BRF. Então eles iniciaram com a Agro Danieli e hoje mudaram para outra empresa por questões do produtor, de preferências dele. Mas a ideia nossa, enquanto políticas públicas, é criar e ampliar algumas políticas na área de incentivo a essas estruturas. Então a gente tem essa visão que as propriedades pequenas têm uma grande dificuldade em manter os jovens, em fazer essa sucessão na propriedade, e acaba sendo uma das atividades que gera, digamos, um volume de renda por unidade de área bastante superior quando você compara ela com a produção de grãos, com a produção de leite, de gado de corte e outras atividades. Então seria, digamos, uma produção pensando em uma pequena área. Então, embora o aviário tenha um custo elevado, nós vamos falar sobre isso, mas ele ocupa um espaço pequeno dentro da propriedade, de 20 por 200 metros, uma terraplanagem, que isso representa um quarto de hectare, digamos assim, se o produtor aí pode ter uma renda e uma remuneração líquida de 30 a 35 mil reais, até 40 mil se for uma estrutura um pouco maior, a cada 60 dias. Então isso nos dá essa visão de que é uma possibilidade interessante para nós pensar no jovem, num novo casal que está aí na propriedade, muitas vezes, e gerar essa nova fonte de renda. É um investimento inicial grande, e por isso a gente tem que, digamos, dispor de políticas públicas para auxiliar o produtor na implantação. Então o município hoje oferece a terraplanagem e algum auxílio na questão da instalação de água, onde há necessidade de postos artesianos. Então tem essa possibilidade também do município oferecer isso. O que não é diferente, se a gente compara uma produção dessas, seria comparado a uma estrutura na área industrial. Então você tem, num pequeno espaço, uma indústria produzindo proteína animal. Então a visão nossa se torna da mesma forma. Da mesma forma que nós temos que pensar políticas para expansão do distrito industrial, o pessoal nos pede a questão de ter uma rede elétrica, de ter a estrutura de pavimentação, da mesma forma nós temos que pensar no meio rural. Quando você está pensando numa estrutura compacta, onde você vai gerar ali toneladas de carne por metro quadrado, e vai gerar novas fontes de renda, novos empregos. Muitas vezes um produtor maior tem uma intenção de investir, então é possível fazer nesses moldes, como está sendo construído aí na comunidade de Pesamilho, onde você acaba tornando isso uma indústria. Então vai gerar novos postos de trabalho, movimenta o comércio local também, a questão de transportes, de logística, a comercialização de grãos, porque para você abastecer essas estruturas necessita um bom volume de cereais, então seja milho, soja, os concentrados, enfim. E isso acaba movimentando toda a cadeia do município, e o que é muito bom para a economia local também. Então, vamos lá.